O que é o senhor? O senhor? Quem aí a botei? Quem é faz-lo onde entrar? Este é o olho só para o senhor, vem para o bocetier. Quem é o senhor? O senhor? Eu! Eu sou o Bolsonaro e venho aqui com uma certa idade, a pessoa que estou me adorando, eu não sei se essa sala vai dar, mas eu vou fazer aqui uma audiência. Eu não sei qual é a presença e a presença que eu estava lá. O tribunal vai precisar nesta sala que é para fazer uma audiência. O senhor não vê o que é que eu disse. Agora estou ouvindo. Ah! Acorda. Eu só deixo ele para o segundo. O senhor segura esta filha aqui, eu vou ter aqui umas mentiras. Não há de descear, é para o senhor. Está bom! Vamos começar. Está de guaca de cois? Não, não. Está a parte de cois, assim? Está... Como é a missa disso? Para aqui. Para aqui. Deixe para mim! É a missa de ali! Aí, é ali! Eu acho que não vou começar a ligar neste tamanho. Não há de descear. É a missa, então? Não há de descear. Não há de descear. Não há de descear. Não há de descear. É a missa, então? Eu aqui na praia não estou a ver com a casa que possa ter, com a casa com as minções que o senhor está a falar, com a casa com as minções que só serve para reguladores que morreram ao Portugal e cobram rola. Isto não tem nada a ver com o Portugal, nada a ver não. Isto é um caso bem complicado, está-se a passar. Um casal, que é longamente ser vigente. É, está aqui, ó, está aqui, ó. A sentença vai ter 19 juízes, 30 de punhas, 1 de escritório, 20, 70 de quadros de vários países, 1 de escritório, e também tem um periodo. Então isto vai ser um comentário por todos. Vai, vai, graças a Deus. Bom, já vi que a sala da Améria disse a sala da Améria, é só a sala da Améria, vai ser um grande evento. Isto até me causa a impressão, falando não sequer daquilo que já vale. E eu não me falo de tal povo, eu sonho agora. E eu gosto muito dessa minha profissão. É autoridade do meio da língua. Mas eu fico sempre para só uma mão, não tenho conjugamento. E é que quando eles começam a falar, meninas que eu vejo que for uma opção, e vieram-me para os acompanharem. E é que eles comem isto na Fernuba. Na realidade... ... Que isso vai fazer com que... ... ... ... ... ... ... ... Eu não trouxe o fantástico, eu não vou cumpragar! Voltei se sentar! Veja a máquina tinha que fazer preparada. Apenas o senhor, estou pronto a começar. É que até que você está bem gravado. Deixa-me começar! Então mande lá entrar o queixo, só que estamos na hora de começar. Deixa-me sair! Sra. Agostinho, que era pregoso! Sra. Agostinho, que era pregoso! Sra. Agostinho, que era pregoso! Sra. Errolitos! Errolitos! Se eu venho a joar a vipa para a sequer dentro de um balseio, aquele alcatelão novo pôs-te a botar-no para mim e ele leva um apresentaço de vinte e seis. Ouça lá, o único processo que tem aqui na mão, o senhor encontra-se aqui em tribunal para dar-se seguimento a uma acusação contra um senhor chamado Jeremias Pascual. É exatamente o que o senhor acabou de dizer. Eu juro para a minha salvação, aquele Jeremias é pior que pode haver. O que ele fez vir era para a coceção. Mas se nós possamos querer tanto mal, deve ter feito alguma coisa, não deve ter feito. O motivo é que eu apanhei o tal Jeremias Pascual numa dourada-nos um qual esquinchado em cima da minha mãe. O senhor, mas isso pode ter sido um acidente de forma singela, daqueles que nos desmontecem qualquer ocasião. É senhor, a forma que ele estava para estar por cima dela, se foi um acidente, foi um acidente cheio de intenção. Mas o senhor que eu fumo lá, como é que foi essa situação? Mas eu vou-lhe perguntar tal e qual, como é que a coisa aconteceu. Eu fumo às a minha mulher aos doutores ao Jeremias Pascual e deixei-a num balão e um pinhado, não é? Um balão e um pinhado? Depois, e vim dar uma voltinha, me refolgo o meu azarco, eu entrei numa canadinha onde tinha a tasca do Jégas Pascual. A branca ou a vermelha? Era um atarco. E eu nunca na minha filha, topei numa pinha de vida. Porque a vida só desarranja. Então, e pedi ao Jégas Pascual para ele me arranjar uma de fiana e um sumo de laranja. Sumo de laranja. Nacional ou importado? Daqueles das laranjas da Casa Ribeiro. Marrastos da Casa da Ribeiro. Depois, já está? Depois, chegou uns amigos pequenos e põe três ou catorze sumos seguidos. Gostar sumos era uma maravilha. Só que o tal sumo vinha estar estragado. E, quando e fumo já dali a pôde, eu nunca achei o feixe da branca. De repente, e sinto aquela gente a gritear. Era altura batendo uma cancela. E eu, vim ver o que é que estava a passar. E, quando e cheguei ao pé da minha Manuela, ela estava arranhada de papo para o ar. E um tal Jeremias embarcoado em cima dela. E um papo em cima dela. E qual foi a sua reação? Hoje, eu fui para dar-me uma batata em tal viagem. Mas, só quando eu avantei a mão, desincobrei. Fiquei para o longa baixo. O que é que o senhor acha que isso é motivo, hoje em dia, para trazer alguém aqui do nosso gay? O que é que o senhor Doutor Juiz fazia, se visse um bom deitado em cima da sua mulher? Não escreva, não. Essa parte não escreve. Ó, digo uma coisa, eu esperava que inventava-se as chatinhas. É verdade? Olha, eu não ficava assim tão preocupado. Isso dali há três meses. O senhor Doutor descobriu isso. Que a sua mulher tinha engravidado. Não, 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 não. E esse pavelho não é seu para o senhor falar assim desse jeito? Pois claro que não é meu. Eu não me lembro de o teu fém. Olha, 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 o senhor chame por favor a esposa deste senhor. E o senhor pode-se sentar. Eu não tenho condições para dar-me. Carmo! É toque, é toque, é toque! Calmo! É toque! Calmo! É toque! E nunca me senti tanto mole, nunca me senti tanto mole, tal pena sejas uma pessoa assim, tanto se esmeada. Dona Manuel, juro afirar que este tribunal de ser apenas verdade, só a verdade e mais nada. Para hoje, claro, e só diga a verdade, posso crer, porque eu sou uma mulher de muito respeito, muito discreta e muito respeitada. Posso me sentar? Doutora Manuel, é verdade que a senhora esteve uma dourada, um sujeito deitado em cima de si? É verdade. Olá, é o lá. Ah, sou o doutor Juiz, mas ainda fui a culpada, não fui a culpada, foi um acidente que matava-nos capazes. Já disseste isto tanta vez, isto foi um acidente lá na dourada. Se não chegou bem vocês, tu ainda estávamos lá de terra. Como é que o havia de me levantar? Se tinha um homem em cima de mim? A senhora Manoela, diga-me uma coisa, é mesmo verdade que a senhora está para beber? A senhora Manoela, e vai ser um rapaz lindo, muito ansiado, E o pai dessa criança quem é? O pai da criança? É esse bom alma que está aqui sentado ao meu lado. Olha lá, tu não és mais cheira do que eu. Eu já te disse e estou-te de sempre. Como é que este bebê é meu? Só não me lembro de o fazer. Ah, quem é? Mesmo como é que te faz lembrar? Tu vais para a cama sem beber de acaíres. Oh, seu doutor juiz. Seu doutor juiz, ele tem muitas notes que se vai ditear e nem tem força espécie de espírito. Oh, senhora Manoela, depois de ouvir a sua versão e a do seu marido, Eu gostava de lhe fazer uma pergunta agora. Sim, por favor. Se o homem vá para a cama sempre vestido, como foi que ele engravidou a senhora? Vês? Eu nunca vi um homem em troca como tu. Aos poucos vá a seis descuertos. Ah, seu doutor juiz. Para fazer um rapaz não há preciso estar nu? Não. Não. Basta ter a preguilha aberta. Oh, 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 o senhor sabe? Oh, esteja ele vestido ou despido. Oh, o senhor vê que a roupa não atrapalha. O jacarrinho, chamei vizinho da minha freguesia, Dorme sempre vestido e já fiz um monte de canada. Isto até pode ser verdade, talvez. Mas isto, bastante, quem o fez, Foi o tal Germinhas Pascoal. Pouco isto foi o dia que eu ouvi, Seitado em cima de ti, Estou-se-nos um bom. Ah, o caso em si já é complicado, E vocês dois só estão a complicar. Ouça lá, manda entrar o acusado Para fazer o que é que isto fala. O senhor Germinhas Pascoal. O senhor Germinhas Pascoal. O senhor Germinhas Pascoal. Alheia, sou o leite. O senhor Pascoal. Alheia, sou o leite. Deixa-me abrir ao catorzele. O senhor Germias Pascoal, Juro a vir aqui a este tribunal a dizer a verdade, apenas a verdade e mais nada. Juro a dizer a verdade nesta comarca. Mas olha, o senhor já fica informado que esta causa é uma barilhaca de marca. E o marido, além de verde, é um corno-chapado. Vá, vá ordem, ordem ordem, 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 ordem... Eu não me admito que ofenhas a minha presenade. Olá, senhor doutor juiz, olha que este senhor está-nos a ofender. Doutor juiz, feitas e falas com más dignidade, mas, o senhor não diz ver para a verdade. É isto que estou a fazer. O senhor por acaso está a lembrar-te, é com sucesso de um apanhar deitado por cima da senhora Manuela. Eu lembro, lembra-me bem desse dia. Mas ela sabe que foi numa agonia que a matriz por cima dela. Não, não, o que tu fizeste isso foi com mais intenções. Não foi, eu só fiz aquilo porque estava agonia. Mas, mas se fosse por cima de uma olhos silvas, vai encher de aglionos, tu não tinhas a trigo. Hoje, depende da agonia, a tua mulher, a tua mulher dão a mais macia com um de silvas, uma aglionos. Quanto mais eu acrediava, sabes uma causa, quanto mais eu acrediava, mais esse banano me apetava àquele. E passei tantas aflições. Tivésse-me chamado? Chamei, putoio. Tivésse-me chamado? Que ajuda que tinha dado, feijão, parte afilmações. Não, da maneira que ela estava a gostar, ela não podia chamar. O que faziam aflições, o que faziam aflições? E eu? Prec há milhões? Até aí o que faziam aflições? Trudiante por isso, fui àsnipe do trem, Tiago de Riachá via de Angola. Revendo Фon� de Albão do Duque, É comum, é um saco da mãe de cungo, daquelas, daquelas, não estou a colar, de repente eu olho para trás e começa a ver toda a gente a coroio, o teu já vinha direito por mim. No meio daquela aflição, no meio daquela aflição, eu sei saber o que fazer, apertei o saco do meu minuto na mão, botou-me o ferro. Então eu vi a menina Francisco, a menina Francisco, a gostear, ai te alas graças, ai te alas graças. Ai, se eu me apanho, se eu me apanho para lá de rusco, o teu, o teu, o teu rusco, o teu rusco não passa. Mas com a gruia, com aquela gruia que eu estava a passar, eu tenho muito medo de maradas, a mesma coisa, a mesma coisa, eu comecei a me gerar. E as cocas, as cocas já começaram a ficar pesadas. Agora, comecei, comecei a ver, comecei a ver, comecei a ver, e comecei a ver que não era capaz, o safado, o safado apareceu frinho. Cada vez, cada vez que eu olhava para trás, eu via, eu via o espelotor mais perto de mim. Estava a pena, estava a pena o todo não está pegado. Rapaz, não, mas eu comecei para sair, é para ser o mau coado. Bom, mas nunca, nunca deixei o saco do meu minuto. Não há, 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 depois comecei a sentir, comecei a sentir já a língua, a língua, a língua, a língua toda. A língua toda é quando roua, a roua. Eu acabei, larguei-lhe um arranque, ativei-me, ativei-me para cima do balanque, fiquei assim agarrado com um arrego. O Dr. Leiteiroz, o Dr. Leiteiroz, eu não esperava, o Dr. Leiteiroz achou-me para o ar, achou-me para o ar, e quando vim para baixo, acabei-me ficar deitado por cima desta Iega. O Dr. Leiteiroz achou-me para baixo? No meio do burlô, o Dr. Leiteiroz achou-me para baixo? Já vi o Dr. Leiteiroz achou-me para baixo? Já vi a sata de rato? Eu fui, eu fui, eu fui tivesse a provar, eu fui tivesse uma barra, tu é que eu cá vi um parijo, um parijo bem, estes pera-provar. Eu vi um parijo, Eu vi um parijo, eu vi um parijo, vi um parijo com o barinho, eu vi, eu vi, eu vi as oi, eu vi as coisas, A primeira pessoa é breguinha, a primeira pessoa é breguinha, mas para o fim já estava era abraçado, ia ficar com os homens, com os homens reverentes. Oh, são os Doutores Fulhos, eles são os dois confiantes, e ele apartar que os homens reverentes, alguma coisa estava a mexer como ela, e se ele fosse um homem de uma idade que pode cair, tinha-se levantado e o primeiro tinha ficado em cima dele. Ora, engredeava-o, engredeava, mas ele não saía de cima de mim, por isso é que fiquei assim com os olhos tanto reverentados. Ah, sim, não te lembras deste um aperto, deste um aperto do sacro do homem e do unho? Estou conseguindo. Estou aqui na leste. Estou aqui na leste. Estou aqui na leste. Foi a uma das pessoas que estava. Temos que conseguir. Então, o Marco acabou de se partir. Acabou de se partir. E assim é o Marco na hora que não é que precisa escrever. Olha, tu sabe uma coisa? Eu não preciso mais de ouvir mais nada. Aquilo que eu ouvi, já tinha que ouvir. Agora só vocês é que vão ouvir o que eu tenho para dizer. Portanto... Olha, o Sr. Jeremias, para seguir algo como acusado, e segundo o artigo 144 que neste signóquio elimina, o Sr. vai ser, apesar de todo o casal, genital feminina. Então, isto quer dizer que estou inocente? O Sr. Jeremias, exatamente o contrário. Olha, olha, se serve ver aqui. Segundo a linha A e B da legislação, quem se for com uma senhora genitalmente, total ou parcialmente, é condenado a dois anos e meio de prisão. Ah, mas essa lei, essa lei não está à direita. Essa lei não está à direita. Essa lei não está à direita. Ei, Doutor Camargo, sou eu quem manda aqui. Olha, olha que merda, olha como ela está aqui fez. Maldita hora que eu me entendo os chamas aí. Olha, quanto à Sra. Manuela, lhe aqui dito os mesmos fins. Isto é assim. Vá ser condenado a um mês e meio de prisão para este tribunal. Mas, por com esta, Doutor Joens, por teres fechado os amendoins, se não se demie para este tribunal. É, eu não os mexer, eu apenas me dá para a defender. Não, não, eu acessei o aperto do voeiro. Ainda hoje o botão anda o voeiro. Olha, olha, sabe uma coisa? Se tem o resultado que se passou aqui agora, e enche-os, olha, enche-os, que nunca tinha deixado os amendoins da mão para fora. A senhora, a senhora restiu-fragou-se, quando a senhora restiu-fragou-se, na qualidade de queixou-se, e por falta de cumprimento de um defeito, depois de ir de novo, fica deliberado, que vai ser condenado a sustentar um bebê quando deixe-te para ser. Oh, sr. Dr. Ruiz, isto não é nada! Eu vou sustentar o rapaz que não o fuiz! E eu declaro a audiência, encerrada! Puta que paria que é doutor Escurso! Já viste o que é que foste fazer? Não prendes concentração nem de pazinho. Vai lá cá, eu vou sustentar o rapaz que vai nascer, enquanto vem dinheiro para o leite e para o vinho. Enquanto vem pouco dinheiro, tu já ficas a saber. Primeiro dá o vinho cheiro e o leitinho, vamos já descer. Não, 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 não. Ai, quem? Já agora... Eu tenho uma coisa para te agradecer. Oh, oh homem, deixa eu na mauvore agora, deixa não na mauvore agora, já nem se canto posso ver. Oh, homem, calma. Calma. Olha. Tu até, tu até podes não a gostar de mim, podes ficar ruim. depois de tudo isso que se deu. Mas sabes uma coisa? O que teres caído por cima de mim foi a melhor causa que me aconteceu. Já viste? Já viste? Valhar que igual eu nunca vi. Mas tu sempre vim grafitear-te a mulherzinha. Vamos também, vamos cá-la, tu cá-la se quer para mim. É que um homem, um homem com o teu a correr atrás de ti, não vou poder afogar-te a gente nem sequer se lembra-te que tem pão-pão-lheira. Para uma escola, escola, para uma escola. Eu ia para fora à pensada e virei para trás no mesmo tempo. Depois do que tens-me gormilhado, tu é que ias-me mais lá a comprar uma coisinha de leite para o bem-mãe. Qual é leite? Leite? Só porque o homem, eu sei que ele é por isso tranquilo, é isso que não é o que eu estou aqui. Mas sabes o que é isso? Eu tenho lá, eu não estou lá, eu não estou lá, eu estou lá. Eu não estou lá, eu estou lá, eu não estou lá. Eu não estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. É o homem, para para aí, ou será da cuida que eu bebi, ou então tu estás muito soado, é porque já estou lá a pá de olhar para ti, e eu juro que nunca percebi para que a filha daquilo que estás a faltar. Isso então é um achatice, isso é um achatice. Ela, hoje o que é que tu estás a dizer para aí? Mas não percebeste, não percebeste o que é que eu disse? Hoje claro que não é percebido. Não percebido? Os seus ainda sorridores, o que é que estão aqui a fazer? Olha, 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 o senhor surge aí. Não venha conversar para lá para fora que a gente tem mais o que fazer. Está bem, está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Eu tenho uma coisa para te dizer. O William em Biorra, por isso é que eu vrei para trás. O que é que tu dizes? Olha, a semana que vem vai haver todos os ensombros. Olha, olha, e se tiveres apetado, já sabes o que é que tens que fazer. Olha, olha, Manuel. Manuel, eu agradeço muito a tua estima. Mas é que fiquei, e fiquei, e fiquei tanto farto, e fiquei tanto farto. Eu disse, mas não acho. Nem que douro, nem que douro, não é que douro que meta o alho coazinho. Eu preciso-me a dizer, é que não me dei de moar. E assim nós terminamos com muita alegria e carinho, em comida que ensaiámos para passar esse coadinho. Agora não tem sido bem igual, mas hoje recordamos alegremente as lindas comédias de carnaval que se faziam antigamente. Foi uma seleção, esta comédias de São Brás, e foi uma demonstração do que se fazia há anos atrás. E a vocês, povo amigo e honrado, com a maior das sinceridades, deixo-vos um abraço acionado e felicidades. A deixá-la, a deixá-la de rir em canto. Onde a presença de Deus se aproxima. E a gente viemos parar aqui este canto. E estou a ver que este vai aqui, eu estou a ver. Aqui está o meu filho. Aqui está o meu filho. Aqui está o meu filho. Bem, 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 bem. Agora fica assim. Bem, bem. Bem assim, mas... A papá... Não, fica assim. Agora diz, diz que já lhe vê da mãe! Quanto é, diz que já lhe vê da mãe! Dez, não é, sabe? e de fundo do nosso coração neste convívio dormido deixamos um abraço da direção a casa